Nesse momento a procissão do Polgareu começa a ganhar as ruas do Centro Histórico de Caxias. É o ponto alto do evento realmente. É uma parte mais religiosa. O teatro simboliza a procura, a prisão de Cristo. É a busca que os soldados romanos fazem a Jesus. Fechão! Um nível ≫ Um evento É um nível 02 milígrimas É um nível duro Obrigado.